Agora o Congresso tem que se debruçar sobre as questões da economia, da inflação, as medidas que a Presidente deve mandar para o Congresso, tem que mandar para o Congresso para dar jeito nessa situação difícil que o Brasil está vivendo. O tema da reforma política, sou complexa, é apenas uma maneira de escapar disso. O nosso dever é fazer oposição. Nós temos um mandato que nos foi conferido por mais de 51 milhões de eleitores que é de fiscalizar, de criticar, de acompanhar, de combater, exprimir a indignação, sempre que for o caso. Quando eu penso em unir o país, eu quero unir o país em torno das regras da democracia. É isso que é importante. Agora, a oposição não tem que se unir com o governo, não. A oposição existe para fazer oposição. É tão importante para o funcionamento do regime democrático ter um bom governo como ter uma boa posição.